Eu sou o Flamengo Eu sou o Flamengo Eu sou o Flamengo De corpo, sangue, alma e coração Eu já nasci flamenguista Meu sangue é rubro negro Clube de raça e conquista Tu és 100% guerreiro Mais de 100 anos de glória Eterniza meu orgulho Nem que tu és minha história Minha vida, meu corpo seguro Meu manto é minha pele No meu peito tem teu escudo E quem te enfrenta reconhece Que tu és o maior do mundo E não foge da luta Flamengo Não desiste nunca É Flamengo Não tem donce de da fé nação Eu sou o primeiro da lista Desses milhões Eu sou o Flamengo Joga a mão e diz Oh, 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 oh Eu sou o Flamengo Oh, 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 oh Eu sou o Flamengo Oh, 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 oh Eu sou o Flamengo De corpo, sangue, alma e coração Ae, nação Oh, 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 oh Eu sou o Flamengo Oh, 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 oh Eu sou o Flamengo Oh, 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 oh Eu sou o Flamengo De corpo, sangue, alma e coração Ae, isso aqui é o Flamengo, hein Mais de 120 anos de história O time de maior torcida do país Eu visto essa camisa com orgulho Porque esse time me faz feliz Ae, nação Oh, oh, oh Eu sou o Flamengo Oh, oh, oh Eu sou o Mengão Oh, oh, oh Eu sou o Flamengo De corpo, sangue, alma e coração Oh, oh, oh Eu sou o Flamengo Oh, oh, oh Eu sou o Mengão Oh, oh, oh Eu sou o Flamengo De corpo, sangue, alma e coração Valeu, meu Senhor Vamos ser campeão Vamos o Flamengo Que é a maior paixão Vamos o Flamengo E essa graça Vamos conquistar Vamos o Flamengo Vamos o Flamengo Vamos ser campeão Vamos o Flamengo Obrigado.